Mãe, eu sou de Amanda. Olha gente, eu estou com muita saudade. Desculpa pai e mãe, mas eu estou com muita saudade da Amanda. Eu gosto muito dela, estou com saudade, a quantidade dessa que está aqui, nada é a minha, não sei. Só não pôr te puxar o seu saco, fica bem claro. Você comprou um presente pra ela? Comprei, comprei um presente bom pra você. Se você não gostar, eu estou nem aí pra você. Você vai usar se ela não gostar. Eu vou usar, tá? Vamos, vamos! Beijo, Michael. Não, não, eu também estou com saudades da minha família, da Mariana, da minha família. E eu também comprei presente pra todo mundo. Tomar o arroz foi legal? Foi muito legal. Eu fiz o seu foco fazendo o joinha. Então, isso acabou de pé. Muito bom.